Algo novo Quantos que querem viver algo novo Quantos querem algo novo nessa noite Quantos querem adorar Aleluia Aleluia Isso, aleluia Isso, 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 isso Quem tem, tem Quem não tem, olha Quem tem, tem Isso, já tem alguém entendendo e está dando glória aqui no canto Já tem gente batendo palma ali Tem gente levantando a mão lá atrás Quem tem, tem Quem não tem, fica olhando Mas quem tem glória da glória Quem tem aleluia da aleluia Quem tem aleluia em língua estranha É uma boa hora para ser renovado agora Urabacala machandará Eu estou sentindo a presença de Deus aqui comigo Cadê a banda? Vem comigo, vem comigo, vem comigo Ministra comigo, ministra comigo Cadê? Levante a mão para adorar 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 Eu vou deixar você adorar Eu vou deixar você adorar Eu vou deixar você adorar Pura placa e mandou-lhe para a xúria Na xóia Na vai xúria Mícala mahai Dínda mandou-lhe cala mahai Vai da glória quem pegar Satanás achou que o coronio ia assustar a gente Satanás achou que a epidemia ia assustar a gente Podemos estar distanciados um do outro Usando álcool em gel Mas a glória de Deus é real nesta casa Eita, eita, eita Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Eu estou sentindo Deus aqui Urabaca mandaram mahai Tu ikandarai jeb di cala sai Tu ikalamahai Eita vai Drink Oh glória Dá um mic cheio pra mim Oh glória Oh glória Eis-me aqui Candido estou Levante a mão Oh glória Oh glória Eu sou teu E tu és meu Alguém entendeu isso aqui Vou melhorar Levante a mão Oh glória Oh glória Eis-me aqui Reim de Deus Eita glória Eita glória Eita glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Eu sou teu E tu és meu E tu és meu Levante a mão e diga minha vida E minha vida E pra sempre cantarei Faz em mim o teu Eu sou teu Mas eu sou teu Aleluia Oh glória Aleluia Eu quero Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Está fraco A paz do Senhor Aleluia Há um clima de glória aqui, irmão Vou falar um negócio para você Tem que estar muito estragado para não sentir Deus aqui Você viu que a glória diminuiu, né? Mas tem que estar muito estragado para não sentir Deus aqui Eu confesso aos irmãos que Eu preparei uma palavra para esta noite Mas quando cheguei aqui Fui confrontado por Deus Acerca de outra palavra E eu preciso transmitir a você aqui esta noite Talvez vai doer um pouquinho Mas eu estou pregando para a jovem pentecostal Eu gostei desse glória Eu estou pregando para a jovem pentecostal Pega a sua Bíblia, por favor Glória a Jesus Oh glória Aleluia Aleluia Oh que coisa ali, irmão Avivamento pela palavra É algo extraordinário Pega aí a sua Bíblia Abra ela no livro de Gênesis 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 capítulo 25 A partir do 31 Fala Jesus Logo para que me servirá o direito de primogenitura Então disse Jacó Jura-me primeiro Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó Jacó deu a Isaú pão Guisado de lentilhas Ele comeu, bebeu Então se levantou e saiu Assim Desprezou O seu direito de primogenitura Vou repetir Assim Desprezou O seu direito De primogenitura Eu sei que você está distanciado aí um metro e meio Então não dá para você falar Eu estou com saudade de pedir isso Fale para o irmão do lado Então Mesmo distanciado A pessoa vai entender O que ela vai ouvir do microfone Mas eu queria que você Olhasse para ela nessa distância mesmo E dissesse assim para ela Cuidado Não, mas diga com alegria Diga Cuidado Com o que você anda desprezando Meu Deus Glória Aleluia Rabai Chokamandala Aleluia Fecha os teus olhos Para a gente orar Eu estou sentindo Uma graça de Deus aqui A banda prega comigo Viu Fica comigo aí Vocês são bênçãos Senhor Fala conosco Por intermédio da sua palavra E que o teu nome Seja glorificado Tem gente orando comigo Tem gente dando glória Tem gente dando aleluia Só o Senhor sabe Como cada qual Chegou aqui esta noite Tem gente que chegou aqui Senhor Quebrado Precisando de uma resposta Tem gente que chegou aqui Talvez dizendo Vai ser o último culto Se o Senhor não falar comigo Pois veio no lugar certo Tem gente que veio aqui Fraquinho Fraquinho E o Senhor Quer dar uma injeção De ânimo Nele esta noite Fala conosco Senhor Por intermédio da sua palavra Que o teu nome Seja glorificado Se houver alguma potestade Maligna Querendo impedir O teu trabalhar Ou tirar a atenção Dos teus filhos Nós repreendemos agora Debaixo da autoridade Que há no seu nome E se tem gente Que acredita Que Jesus está neste lugar E será uma noite Impactante Pelo poder de Deus Aqui Vai levantar a sua mão Mais alto que puder E por favor Mesmo de máscara Dê o maior rito De glória a Deus Que você pode dar Se assente Dando glória a Jesus Aleluia Taça chique né irmão Meu Deus É outros 500 Eu quero glorificar a Deus Por estar aqui Quero glorificar a Deus Por tudo que Deus tem feito Pelo ministério Que Ele confiou Nas nossas mãos Eu sempre digo Por onde passo Eu sou novo né Tenho cara de novo Por incrível que pareça Abril deste ano Completou-se 21 anos Que estamos pregando A palavra do Senhor E Deus tem nos abençoado Poderosamente Hoje eu brinquei com o Pedro Falei Você nem tinha nascido ainda Eu já estava pregando E Jesus é bom demais Quero muito glorificar a Deus Pela vida da minha esposa A irmã Suelen É uma benção de Deus Na minha vida I love you Aleluia Juntos Deus nos confiou O projeto do rumo ao altar E nós trouxemos Uma camiseta Do projeto Vai estar em algum lugar Ali depois Na saída Lá atrás Lá na frente Se você puder levar Essa camiseta Eu queria que todo mundo Levasse Sabe Eu quero ver Quem vai pegar Essa frase Ela diz assim Busque a Deus Como você procura O seu carregador Eu vou dar uns 10 segundinhos Para você pegar Porque é É forte isso aqui Busque a Deus Como você procura O seu carregador Tem testemunho Dessa camiseta Um jovem um dia comprou Aí Sabe como é que é mãe Mãe conhece Camiseta nova de filho Aí ele colocou A camiseta lá Bem bonitinha Assim no guarda roupa E a mãe Um dia foi lá Buscar o carregador Ela estava procurando o carregador E aí Viu aquela camiseta Bonita lá em cima Camiseta nova Foi ver Quando ela abriu Busque a Deus Como você procura O seu carregador A mulher ficou uns 3 dias Sem procurar o carregador Então Jefferson Eu estou de boa Mas leva para alguém Tá bom Vai ser benção de Deus Para a sua vida Quero muito glorificar a Deus É Pela vida Do bispo Samuel A bispa Keila Que são benção E glorificar a Deus Pela vida dos pastores Desta igreja É Pastor Marcos Dias E a sua esposa Pastora Marta Glorificar a Deus Pela vida do seu filho Pedro Deus te abençoe Muito obrigado Pela confiança A princípio Seria em Biúna Era para a gente estar lá Cadê os irmãos de Biúna Estão aí Tem lá Maravilha Era para a gente estar lá Deus seja glorificado Nós estamos aqui Vocês estão aqui também E vai ser benção Quero glorificar a Deus Eu estou chamando ele de jogador Parece meu irmão Deus te abençoe Deus te abençoe Ganhei dois amigos hoje A gente conversou bastante Eu glorifico a Deus Pela vida de vocês A todos os irmãos Que estão aqui Não para ouvir A gente pregar Ou cantar Mas vocês vieram aqui Porque Deus tem uma palavra Para o teu coração Alguém deu glória a Deus Eu vou repetir Deus tem uma palavra Para o teu coração Eu gostaria que Você não deixasse Essa máscara Te atrapalhar Viu Se quiser dar glória Dá glória Se quiser ficar de pé Fica de pé Se quiser pular Pula mesmo Aproveita Ninguém conhece tua história Ninguém sabe O que você passa Na sua casa Só Deus sabe O que você passou Essa semana Então irmão Vem aqui Dá lugar mesmo Fala Senhor Eu estou aqui Para te adorar Eu estou aqui Para levantar a mão Mesmo Olha o que me veio Aqui Porque no ambiente Que tem Davi Também tem Mikal Mas não dá bola Para Mikal não Mikal só quer observar Enquanto Davi Quer adorar Adiante da presença Do Senhor Gente eu li a Bíblia Num texto muito conhecido E vocês conhecem Essa história Vocês sabem De cor e salteado O que quer dizer Esse texto A questão É que Deus vai fazer Uma promessa A Abrão Abrão Sai da tua casa Sai do meio Da tua parentela E vai para uma terra Que eu te mostrarei Farei de ti Uma grande nação Quem te abençoar Será abençoado Quem te amaldiçoar Será amaldiçoado E em você Serão benditas Todas as famílias Da terra Ontem eu comentava Com algumas pessoas Que o que me encanta Em Abrão E depois Deus vai trocar O nome dele É a capacidade De crer O que me encanta Em Abrão É que ele não precisou Da opinião De ninguém Para acreditar Alguém pegou Essa primeira palavra Eu vou melhorar Abrão não precisou Da opinião Do pai Do irmão Da irmã Do vizinho Já tem gente Levantando a mão Ele não precisou Da opinião De terceiros Para acreditar Naquilo que Deus lhe prometeu Eu estou pregando Para jovens aqui Eu estou pregando Para irmãos E para irmãs Que talvez estão Carregados de promessa E a minha primeira palavra Para você Esta noite É Você não precisa Da opinião De ninguém Para acreditar No que Deus Te prometeu Eu vou melhorar Porque alguém Está de mão levantada Ainda E Deus Não precisa Da opinião De ninguém Para fazer O que prometeu Na tua vida Então descansa O teu coração Porque se Deus Falou Que vai fazer Ele vai Fazer Ponto Mas a questão É que Deus Promete E quando Deus Promete Ai pai Ô glória Desceu aqui Eu vou falar Diga assim comigo Deus prometeu Deus prometeu Não, mas diga forte Diga Deus prometeu Só que Deus Não falou o dia Deus não falou o mês Deus não falou o ano E talvez alguém E talvez alguém Está aí Com 18 19 25 25 anos 19 anos 20 anos Querendo colocar Deus na parede E dizer Quando é que o senhor Vai fazer Eu vou liberar Essa palavra Ele disse que faria Só não disse Quando Então não queira Colocar Deus Na parede O tempo de Deus É perfeito Então espera 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 Como assim Jefferson Até Jesus Esperou Eu quero ver Quem vai pegar Pedro Jesus esperou 30 anos Para o ministério De 3 e meio Você pegou Ele não se preparou 3 anos Para o ministério De 30 Ele se preparou 30 para o ministério De 3 Ô eu estou sentindo Graça aqui Vamos lá Então a gente tem que entender Que tempo É preparo Porque Deus faz Uma promessa Abrão Só que 25 depois 25 anos depois A promessa vem Que é o riso Que é o Isaac 25 anos depois É por isso que De vez em quando Deus tirava ele Para fora da tenda E falava Abrão Conta as estrelas Conta areia Eu não esqueci de você O que eu prometi Está de pé Enquanto a promessa Não chega Está Abrão De tenda em tenda Se movimentando Se mudando Porque Deus Vai trabalhando Da gente Nas fases Uma hora Eu estou aqui Outra hora Eu estou aqui Uma hora Eu estou no som Outra hora Eu estou na porta Outra hora Eu estou com o microfone Outra hora Eu estou orando Outra hora Eu estou tocando Outra hora Eu estou sem fazer Nada Deus vai Sabe Trabalhando Nas fases Assim E o tempo É Irmão O tempo É extraordinário Abrão Calma Eu vou fazer Quando Deus Faz a promessa E depois Deus vai trocar O nome de Abrão Tem tanto mistério Aqui né Deus vai trocar O nome de Abrão Eu acho isso Muito lindo Porque o nome Da pessoa Estava muito bem Relacionado Ao que ela era No presente Ou seria No futuro Vou repetir O nome da pessoa Estava muito bem Relacionado Ao que ela era No presente Ou seria No futuro Aí Deus faz Uma promessa Abrão Só que Abrão Significa pai exaltado Parece que eu vejo Deus dizendo Não, pai exaltado Não tem como Receber promessa Então eu vou trocar Para Abraão Pai de multidões Ou pai de multidão Sarai Sarai Significa briguenta Briguenta Não tem como Receber promessa É por isso que Deus Troca para Sara Princesa É por isso que depois Deus troca o nome De Jacó Porque Jacó É aquele que agarra Aquele que agarra Não tem como Receber promessa Agora Israel Aquele que lutou Com Deus E venceu Aí sim Então Deus Troca o nome Mas a questão É que Deus te fez A promessa Irmão Quantos aqui Tem uma promessa De Deus Levanta a mão Só que Deus Não falou o processo Deus só te falou Da promessa Porque se Deus Te fala do processo A gente não quer Encarar Se Deus Fala para você Do processo Você corre É por isso que Ele só fala assim Farei Engrandecerei Levantarei Salvarei tua família Vou fazer Vou curar Vou levar Vou te usar Te darei dons Aí você fica feliz Só que tem o processo Às vezes o processo Dói Às vezes o processo Machuca Alguém vai pegar Isso aqui de primeira Só que o processo Não é maior Do que a promessa O processo Não é maior Do que a promessa Alguém está comigo Amém ou não amém? Então vamos lá A questão é que O riso chega Isaac vai nascer Você conhece a história Nasce Isaac Isaac cresce Casa Sua esposa Sua esposa Fica grávida Depois de um tempo Sem poder gerar E aí quando Se dá conta Não tem um Só na barriga Tem dois Tem quantos? Tem quantos? É sobre isso Que eu vou pregar Dois Eu não sei Por que Que há uma confusão Teológica Às vezes Nesse texto Se o próprio Deus Vai falar A Isaac Perceba Olha o que Deus vai dizer A Isaac Isaac No ventre Da tua mulher Tem duas gerações Alguém vai pegar De primeira No ventre Da tua mulher Tem duas nações Só que eu já vou Te alertar De um negócio O que senhor? O menor Será maior Que o maior Isso gera Um confronto Em Isaac Por que? Porque é natural Do pai Querer o que? Dar a benção Para o mais velho Querer que o maior Seja o herdeiro Querer que o maior Seja O que vai receber Tudo Só que Deus Trabalha De um jeito Diferente Do homem Trabalhar Ô irmão Eu estou recebendo Um negócio aqui Su Eu vou falar Imagine se Deus Não trabalhasse Desse jeito Tadinho Dos improváveis Tadinho De mim Tadinho De você Tadinho De você Irmão A gente não é nada Ainda bem Que Deus não olha Como o homem olha Ainda bem Que Deus não seleciona Como o homem seleciona Ele pega Quem ele quer Na hora que ele quer No dia que ele quer E faz Jefferson Jefferson não tem O nome Não precisa ter Jefferson não tem O sangue azul Não precisa Jefferson não tem Família rica Não tem dinheiro Não precisa Se Deus Determinou algo Sobre a sua vida Irmão Acabou Isaac Eles vão nascer Quando os dois Nascem Esaú Vai dar mais Rústico Vai gostar Da caça Jacob já gosta De ficar por casa Cuidar dos afazeres Domésticos A questão é que O tempo passa E é isso que eu quero Pregar Tempo Tempo Revela Quem são as pessoas Alguém pegou É sobre isso que eu quero Pregar esta noite Tempo Revela Quem são as pessoas Eu vou falar mais uma vez Para você nunca mais esquecer Tempo Revela Quem são As pessoas Alguém diz assim Jefferson quer conhecer Alguém Dá poder a ela É verdade Quer conhecer alguém Dá poder Mas eu venho lá de Santa Catarina Para te dizer outra coisa também Quer conhecer alguém Dá tempo Para essa pessoa Não dá para viver De máscara Por muito tempo Não dá para enganar Por muito tempo Alguém baixou O nível do glória Mas eu vou pregar Não dá para se fazer De crente Por muito tempo Eu vou melhorar O tempo Revela Quem são as pessoas O tempo Revela Quem é quem Nós estamos Num tempo De pandemia Mas talvez É nesse tempo Que Deus separou Para revelar Quem é quem Para revelar Quem é quem Já tem alguém Que pegou Já tem alguém Que pegou Tempo Revela Quem são as pessoas Tempo É uma prova Lembra Daquela pessoa Que falava Que era seu amigo Sua amiga Lembra Aquela pessoa Que você abriu A sua vida Você contou Os seus segredos E depois Falou para todo mundo Nunca mais Olhou na sua cara Traiu Amizade E pior Quando empresta Dinheiro E vai embora E não devolve Jefferson Levou minha peça De roupa Isso acontece Com menina Levou meu sapato Nunca mais Devolveu Eu vou melhorar Porque está sendo Irmão Estou sentindo Tanta graça De Deus Aqui Tempo Revela Quem são As pessoas É por isso Que se eu fosse Irmão Hoje é a noite De você arrancar Máscara Sabe Mas não é essa De pano Não Essa de papel Não, não, não É uma Que você tem que pegar Com as duas mãos Assim Começar a tirar daqui Assim E falar Deus Eu não quero mais Fingir algo Que eu não sou Eu quero ser De verdade Tempo Vai revelar Quem é você Posso falar Olha o que me veio Aqui Pega isso aqui Quantas pessoas Eram para estar aqui E não estão E você sabe Quantas pessoas Eram para estar aqui E não estão E você lembra De alguém É porque Tempo revela Quem são as pessoas Prova pregador Paulo vai dizer Não estão aqui Porque não eram Um de nós Porque se fosse De nós Estariam aqui Tempo Vai revelando Quem são as pessoas Só que tem um negócio O tempo Irmão O tempo é cirúrgico O tempo É extraordinário E tem alguém aqui Casado Levante a mão Quem é casado Levante a mão Obrigado Minha esposa Aleluia Aleluia Como é bom Ser casado Com você Vamos lá Tem mais alguém Casado aqui Tem Tem os irmãos Casados Tem Estão assistindo Pela live Tem gente Casada Assistindo Se você não pegar Isso aqui Eu vou Isso aqui é bom Para quem é casado Porque tempo Revela Quem são as pessoas Mas Contabilidade De tempo Também é importante Calma Você vai pegar Contabilidade De tempo Também é importante Se você chega Para algum casado E pergunta assim Vai doer um pouquinho Se você chega Para um casado E pergunta assim Quanto tempo De casado E ele diz Não sei É porque perdeu A graça Vou melhorar Contabilidade De tempo Indica Que tem graça Alguém está pegando Os solteiros estão pegando Os casados Estão meio assim Mas vou falar Contabilidade De tempo Indica Que tem graça Contabilidade De tempo Indica Que tem Amor Contabilidade De tempo Indica Que tem Graça Quando eu paro De contabilizar O tempo Automaticamente Eu estou lhe dizendo Perdeu a graça Quanto tempo De casado Não sei Perdeu a graça Prova para mim Pregador Vou provar Eu quero ver Quem vai pegar De primeira Pedro Eu amo Um texto Na Bíblia Que diz assim E andou Enoque Com Deus Trezentos Anos Eu amei pregar Nessa igreja Eu vou melhorar Quem é que parou Para contabilizar Enoque Enoque Contabilizou Trezentos anos Por quê? Porque tinha graça Parece que eu vejo Ele acordando De manhã E dizendo Gente Hoje eu estou De parabéns E alguém dizendo Pai não é teu aniversário E ele dizendo Não é meu Mas hoje faz Cento e oitenta e cinco Anos que eu estou Andando com Deus Sabe por quê? Tem graça Tem graça Quer uma prova melhor? É só perguntar Para o novo convertido Ou para quem está namorando Chega para o novo convertido E pergunta Quanto tempo na igreja varão? É legal né? É legal falar varão O vaso né? Se ele está meio desviado Daí você fala vasilha Você chega para ele e fala Varão Quanto tempo na igreja? Eu vou exagerar Eu vou exagerar Mas se você pegar Reaja como um crente pentecostal Porque o camarada Quando está no primeiro amor E não tem que sair do primeiro amor Quando ele está amando Sabe quando está com graça Aí você chega para ele assim Quanto tempo na igreja varão? Eu vou exagerar para você pegar Aí ele olha para você e fala assim Um ano Seis meses Vinte e cinco dias Três horas Cinquenta segundos É porque ele está amando É porque ele foi cheio Do Espírito Santo É por isso que você não esquece A data que você recebeu o batismo É por isso que você não esquece A data que você nasceu É porque tem graça É porque você acha legal Alguém está comigo na palavra? Diga amém Então vamos lá Tempo revela quem são Tempo revela quem são Só que contabilidade de tempo Também é importante Contar o tempo Também é importante Faz quanto tempo Que tu não Ora Você viu que o Gloria Faz quanto tempo Que você não tira um dia Assim de consagração Já você fez esse arrudeio Todo para chegar aqui E falar isso para a gente Faz quanto tempo Que você não tira Uma madrugada Assim na presença de Deus Porque no Facebook No Instagram No Twitter No Youtube Você fica até as três da manhã Fica até as quatro Vira a noite Conversando com o crush Mas com Deus Faz tempo Que não fica até as seis Orando e falando Senhor eu estou aqui E Deus me traz lá de Santa Catarina Para te dizer Está na hora de se despertar Viu Está na hora de você começar A ter mais tempo comigo Eu quero te ver no secreto Eu quero abrir o céu Sobre a sua vida Eu quero revelar o céu por dentro Se tem alguém nessa palavra Comigo Levante a mão para cima Pelo amor de Deus Dá um grito de glória Onde você estiver Ei Tempo Revela Quem são As pessoas Por que você está dizendo isso Jefferson Porque o tempo passa E o tempo revela Quem é Jacó E quem é Isaú Ô Pedro Você vai pegar Ó eu amo esses crentes O tempo vai revelar Quem é quem Aí um dia O Jacó Jacó está cozinhando Fazendo um guisado O Isaú Chega Cansado E com fome Ó Vou falar Mas o tempo vai revelando Quem é quem Ó Jacó Preparando comida E o Isaú Chegando Cansado Ô Jacó Eu estou com fome Me dá um pouco Pra eu poder saciar Minha fome Faz aí um prato Pra mim Eu estou cansado Eu estou faminto Eu estou querendo comer Ó Jacó Ó Jacó Eu até te dou Mas Primeiro Eu quero ter o direito De primogenitura Isso aqui Não me espanta Por que pregador? Porque eu já brinquei Com meu irmão Disso Eu já ouvi Meu irmão dizer Pra mim Eu queria ser O mais velho Quem aqui Já não brincou E o irmão dizer Eu quero ser O mais velho Por um dia Quanto a irmão E brincadeira De irmão E a proposta De Jacó Não me espanta O que me espanta E o que o tempo Revela É exaú Na resposta De que me servirá O direito De primogenitura? Você quer o direito? Eu quero o prato Então pega o direito E me dá o prato Só que aqui tem um mistério Exaú pediu Pra ser o mais velho Ó Eu amo esses crentes Que são sábios Ele pediu Pra ser o mais velho Sim ou não? Sim ou não? Ele não pediu Vou melhorar a pergunta Ele pagou Alguma coisa Pra ser o mais velho? Sim ou não? Se você não pegar E como é Que ele negocia Algo Que ele não sabe Quanto custa? Alguém começou a pegar Como é que ele coloca Valor Em algo Que ele não sabe O quanto custa? Agora vai começar A apertar um pouquinho Tem alguém ainda Comigo aqui? Você quer O direito? Pega Eu quero o prato Geralmente é assim Nós costumamos A dar valor Naquilo que Custa calo Deixa eu fazer uma pergunta Quem gosta de tênis branco? Levante a mão A meninada Então é com força Minha esposa Vive me incomodando Tênis branco Tênis branco Deixa eu falar Um negócio pra você E tem uns tênis Que é caro Tem uns tênis Que é caro Eu vou até Me surpreender Hoje aqui Vamos lá Não precisa ser hipócrita Não Nem mentir Mas vamos lá Vamos fazer uma pesquisa De campo aqui Rapidinho Quem aqui já pagou Mais de 300 pilos No tênis? Levanta a mão 300 300 Fica a mão levantada Quem pagou mais de 400 500 600 700 800 900 1.000 1.500 2.000 Aplauda Jesus Pela vida do varão ali Que negócio foi Rapaz Irmão Irmão Se a gente quer Colocou o olho E achou bonito O que a gente faz? Ainda mais no Brasil Tem esse negócio de parcelar 10 vezes 20 vezes Hã? Imagina você Imagina você Aquele desejo De comprar Aquele tênis Aquele tênis Eu vou colocar O tênis branco Porque tênis branco Tem um Tem um negocinho Que a gente vai usar aqui Ano passado A gente foi fazer Uma viagem Nos Estados Unidos E eu queria Comprar um tênis Aí eu Eu cheguei Para a sua E perguntei Amor Eu posso comprar Um tênis Para mim? Ela muito Sábia Falou Claro Eu falei Sentir maldade Nisso aí Porque depois Ela vai perguntar A mesma coisa Para mim E eu não Poderei dizer Não Beleza Olhei um tênis Irmão Era o tênis Que eu queria Eu não tinha encontrado Aquele tênis Ainda aqui no Brasil Falei Esse aqui É top Eu quero levar Esse aqui Olhei o tênis Irmão Alisei o tênis Bracei o tênis Falei Meu Deus Hora que eu virei Para ver o preço Estava lá sim Era Quatrocentos dólares Aí eu Multipliquei Quatro Quatro Que era o valor Do Eu falei Não Isso aqui Não é um tênis Isso aqui É devorador Disfarçado de tênis Eu falei Isso aqui É satanás Está aqui Você acha que eu comprei Não comprei Porque eu também Não tenho esse dinheiro Não comprei Deixei o tênis ali Saí chorando Mas eu queria A questão é que você vai lá Trabalha o mês inteiro Pega o dinheiro Compra o tênis Eu me lembro Quando eu realizei O sonho de comprar Um carro que eu queria Irmão Você olha aquele carro Lá na loja Você fala É esse aqui Que eu quero Aí você faz lá Aquele plano Lá É meu carro Minha vida Compra aquele carro Vamos usar o carro preto Que o carro preto É legal Que no respirar Risca Você respirou Do lado Ele risca Jefferson Você está querendo Chegar aonde Calma Você comprou O teu tênis branco Você comprou O tênis que você queria Você colocou Ele no pé Aí você sai Andando na rua Irmão Primeiro que quando você Compre o tênis novo E se ele for branco Parece que você começa A andar diferente Você anda meio Aí de repente Se você não pegar isso aqui Nós vamos parar agora De repente você Trupica em algum lugar Ou de repente Você esbarra em algum lugar E suja o teu tênis Que tu acabou de limpar A reação É momentânea Por que eu tenho Tanto cuidado Pelo meu tênis Porque eu sei o quanto Alguém está pegando Pedro Eu sei o quanto Aí você comprou Aí você comprou teu carro Veio um menininho Desse tamanho assim Com a chavinha de fenda E escreveu Te amo papai Esse menininho O irmão fez a sinal da cruz Ela vai pro céu Ele vai pro céu Esse menininho Vai ver Jesus mais cedo Por que que a gente Cuida do carro? Por que que o pai E a mãe Sai dizendo Não pinta na parede Não risca a parede Que eu acabei de pintar Porque eu sei O quanto Saiu Do meu bolso Eu cuido do tênis Eu cuido do carro Eu cuido da casa Porque tem carnê Pra eu pagar Tem parcela Pra eu pagar Eu sei o quanto Me custou E aí Jefferson O que que você quer dizer? Por que que a gente Não cuida da família Do mesmo jeito? Ninguém deu glória Eu vou melhorar Por que que ninguém Cuida do ministério Da mesma forma? Por que que você Não cuida Desse dom Que Deus te deu Do mesmo jeito? Por que que você Não cuida E preserva Essa língua estranha Que tá na tua boca Do mesmo jeito? Urabá Calabashurib Calamahai Já tem alguém De pé Eu vou melhorar Isso aqui A salvação Que é gratuita E tá aí Por que que você Não zela? Sabe por que? Sabe por que Pedro? Sabe por que Su? Porque a salvação Eu não recebo Um carnezinho Pra pagar Esse dom espiritual Que Deus te deu Você não precisou Parcelar em dez vezes Ai, ai, ai Essa família Que você tem Você não comprou ela Você recebeu A família de graça Recebeu o dom de graça Recebeu a fé de graça Recebeu a salvação De graça Recebeu a misericórdia De graça E qual que é a questão Gente? Oh, eu tô sentindo Ele aqui A questão é que Muitas pessoas Estão trocando O que recebeu De graça Tem gente Sentindo a presença De Deus Aqui Eu vim lá De Santa Catarina Pra dizer pra alguém Não tem valor Quando você abre a boca Pra começar a cantar Eu vim dizer Pra alguém aqui Não tem valor Quando você abre a boca E começa a profetizar Alguém tá de mão levantada Não tem valor Quando Deus começa A te mostrar coisa No secreto Satanás quer te ludibriar Satanás quer te enganar Na escola Quer te enganar Na faculdade Quer te enganar Com namoro Quer te enganar Com rede social Mas eu tô pregando Pra uma galera Eu tô pregando Pra uma mocidade Que tá dizendo Aqui não Satanás Eu não vou trocar Eu não vou trocar Eu não vou trocar Será que você pode Levantar a mão Pra dar glória A Jesus aqui Esta noite Rabacona Mandaraba Chuikalamai Rabacona Eu vou deixar você Dar glória Eu vou deixar Tem gente sendo renovada Eu tô vendo gente Chorando lá no meio Eu tô vendo gente Mão levantada Satanás achou Que ia te pegar Só que Deus Chegou primeiro E disse Eu cuido dele Eu cuido dela Quem pode abrir a boca Pra adorar Sabe o que Deus te trouxe aqui? Eu vou falar Alguém vai pegar Sabe o que Deus te trouxe aqui? Porque ele sabe Porque ele sabe que Satanás Estava querendo negociar contigo Viu? Você tava quase entregando os pontos Você tava quase entrando Naquela enrascada Você tava quase trocando O que ele te deu Ele te trouxe aqui Pra te dizer Não abra mão Não abra mão Não abra mão Não abra mão Que nota que você tá? Que nota que você tá? Dá um dó cheio pra mim E o meu coração Eu vivo Vivo só pra ti Vem com pressão Vem com pressão Prefiro ser fiel Alguém Alguém vai pegar de primeira Se Satanás achou Que ia levar de brinde Eu de graça Aquilo que Deus te deu Deus está dizendo Eu te dou porção dobrada hoje Eu te dou porção dobrada hoje Receba 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 Eu vou dividir A minha adoração Exclusivo é E o meu coração E o meu coração Não abra mão Do céu Até diante Da morte Prefiro ser fiel A minha adoração Aguente as suas mãos Pra cima Eu vou aproveitar esse momento Porque eu tô sentindo Deus aqui Tem mais alguém sentindo Deus lá no meio Então eu vou fazer um convite todo especial Pra quem é batizado no Espírito Santo Esqueça o idioma da terra agora Será que você consegue me ajudar? Será que você consegue me ajudar? Quem é batizado no Espírito Santo Isso Comece a falar em estéreo agora 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 Até diante da morte Prefiro ser fiel Não vou dividir A minha adoração Eu vou dividir Eu vou dividir Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Prefiro ser fiel Sabe o que Deus está ministrando no meu coração? Pega isso aqui Satanás achou que você era bobinho Satanás achou que você era bobinha Satanás achou que você ia trocar o que Deus te deu Satanás achou que você ia negociar Mas no meio de uma pandemia Vou dividir graça Vou falar uma frase Você pode ficar de pé sentado Como você quiser Eu vou terminar agora O que você recebeu de graça Será que eu falo? O que você recebeu de graça Vale muito mais Do que qualquer dinheiro Possa comprar Jefferson Oh Jefferson Você não conhece minha vida Você não está na minha pele Você não sabe o que aconteceu Eu não preciso saber Eu não preciso te conhecer Para te afirmar Que a melhor escolha É guardar o que Deus te deu Sabe por que muita gente Que podia estar aqui Não está? E você sabe De algumas pessoas Que você dizia Meu Deus do céu Ó fulano Caiu fora Saiu Se afastou Nunca mais É porque negociou O que não era para negociar Você está com estrutura Para ouvir o que eu vou falar? Amém ou não amém? Judas Negociou O que não era para negociar Vou mais um pouquinho Você pegar mesmo Lucifer Trocou O que não era para trocar Esaú Negociou O que não era para negociar Sabe quanto custa a salvação? Não Eu também não Então não troca Tem gente que passa a vida inteira Numa aula de canto Para aprender a cantar Aí tem umas pessoinhas Que Deus coloca umas vozinhas Sobe no púlpito pequenininho Abre a goela Começa a cantar A glória cai Pagou quanto Tem gente Que passa a vida inteira Estudando música E eu acho isso extraordinário Eu também quero fazer Mas tem uns irmãos Que nunca foi numa aula E toca tudo Pagou quanto? Tem gente que tem dificuldade Para falar com as pessoas Tem outras irmãos Que meu Deus do céu Tem que mandar ficar quieto É o meu caso Tem que mandar parar E falar Não fala pouquinho Pagou quanto? Eu não paguei nada Vai fazer o que? Foi Deus que deu A questão é não negociar O que recebeu de graça A questão é não negociar O que recebeu de graça Bata-se no peito E diga Eu Tenho algo Dentro de mim Que vale muito Eu Não posso Trocar Tem gente que trocou Alegria Pelo pesadelo Você estava tão feliz Não é não Minha querida Você estava tão feliz Por que você foi entrar Nesse relacionamento? Deus está falando Com alguém aqui Se Deus me falar teu nome Eu me revelo Tem gente que agora Já ficou meio assustado Você estava tão feliz Agora você está aí Debaixo desse jugo Sofrendo Você está aí Quase entrando em depressão Aquele camarada Não presta É verdade mesmo Não é pra você não Então larga aquela imundícia Que Deus tem coisa boa Pra tua vida Ei, ei, ei Sai debaixo desse jugo desigual Eu vou entregar tudo Aqui essa noite Era pra você Estar aqui na casa De papai Feliz da vida Para de se estressar Rapaz Para moça Para Meu Deus Tem gente entrando Em parafuso Porque trocou O que recebeu De graça É só eu Que estou sentindo Esse negócio aqui Ei, ei, ei Você vai pegar de primeira Exaú negociou Judas negociou Lúcifer negociou Isso aqui é pra quem lê Bíblia Se o senhor não pegar Tudo bem Mas quem pegar Pedro É por isso que Deus está À procura dos crentes Nabote Eu posso relembrar Pra ver se você pega melhor Um dia Acaba e deu uma olhadinha Pra vinha de Nabote E disse Eu quero Eu quero Eu quero E eu quero Mas daí foi falar Com Nabote Crente Nabote É demais Irmão Crente Nabote Não entrega Crente Nabote Não vende Crente Nabote Não troca Nem que pra isso Eu tenha que morrer Pedro vai doer um pouquinho Mas eu vou falar Nem que pra isso Eu saia do grupo Do WhatsApp Nem que pra isso Nunca mais me convidem Pro churrasco Eu perco o churrasco Saio do grupo Mas não perco a comunhão Não perco Oh Nabote Quero tua vinha Te dou outra melhor Se ele tinha outra melhor Por que queria de Nabote Te dou outra melhor Te pago o valor em dinheiro Como você quiser Acabe era mimado Nunca tinha escutado Não Quero comida Tá na mão Quero suco Tá na mão Quero terra Tá na mão Quero ouro Tá na mão Quero prata Tá na mão Até encontrar um crente Nabote na frente Quero tua vinha Nabote Me dá Me vende Troca Nabote Dê uma olhadinha Mais ou menos Igual você Depois desse culto aqui Acabe Você é o rei aqui Mas essa vinha É herança de papai Calma 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 Se é herança Ele pagou quanto pra receber? Não, não Você pegou Pagou quanto pra receber? É que o tempo revela Quem é quem Que eu já falei demais Vamos terminar agora Su Meu Deus Você vai pegar? Ó Pra gente terminar Esaú Jacó Me dá A comida Jacó Te dou Mas eu quero O direito Da primogenitura Se eu fosse Esaú Se você Fosse Esaú Se você pegar Isso aqui Pega mesmo Se eu Fosse Esaú E o camarada Me fala um negócio Desse Eu morrendo De fome E ele olhar pra mim Com uma brincadeira Dessa e falar Só te dou Se me der o direito De primogenitura Irmão Era o que ele devia fazer Era o que você faria Era o que eu faria Eu quero ver quem vai pegar Mas irmão Se eu fosse Esaú Eu ia olhar E falar Como é que é o negócio Você quer o direito Pra eu comer? Calma lá Ó mãe Ó pai Que que foi Ó o Jacó De palhaçada Aqui comigo Pera 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 Vou melhorar Você não quer me dar não? Tranquilo Tem algum pai aqui Que negaria comida pro filho? Sim ou não? Não né? Pai não nega comida Mãe também nega? Não né? Não nega né? Pai e mãe Às vezes deixa de comer Pra dar pro filho Sim ou não? Opa Se o senhor não pegar Então quer dizer Que se ele sai Do ambiente da troca E vai pra casa E papai Tinha comida? Eu vou melhorar Porque você pegou Quer dizer que se ele chegasse Na tenda de manhinha E falasse Mamãe Tô com fome Ela prepararia Um prato pra ele O pai prepararia A tia prepararia É que ele gostou Do ambiente da troca É que o tempo Revela Quem é quem É por isso que você Tá aqui essa noite E Deus tá dizendo Não troca 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 Posso melhorar? Sempre Terá Opções Jefferson Eu não tive opção Ou eu beijava Ou não beijava Não, você tinha opção Jefferson Não tinha opção Ou eu mandava foto Ou ele terminava Termina a praga Mas eu não entro No teu jogo É, tem gente Que vai se fazer Desentendido Mas a palavra Vai comendo Vai pegando E Deus sabe Quem é quem Aqui essa noite Jefferson Se eu não aceitasse A proposta E eu me exclui Do grupinho Me exclui Mas eu não troco O que Deus me deu Ei Ele tinha outras opções Com uma mão levantada assim Levante a mão Diga Sempre Terá Opção Quem faz a escolha Sou eu Posso falar Eu estou falando Há 15 minutos Que eu vou finalizar Mas para a gente Finalizar mesmo Sempre que você tiver Culto como esse Como esse Casa de papai Come uma comida Como essa A gente sai Ou não sai mais forte A gente sai Meleão Assim para enfrentar Satanás Quer te pegar Cordeirinho Mas não Você é filho de leão Rapaz Então saia daqui Rugir E traçar Doite Eu não vou entrar No joguinho Eu tenho opções É isso que você Vem pregar Tempo revela Quem é quem E termino dizendo Quem é você Nesse tempo Quem o tempo Está revelando Que você é Eu sou fraquinho Fraquinho nada Eu não aguentei Aguenta Ah Jefferson Não Ah Jefferson Não Ah Jefferson Não Ah Jefferson Mas na minha casa Ninguém é crente Não precisa ser Jefferson Mas lá Daniel Estava no meio Da Babilônia Não tinha um lá E ele falou Não vou Deixar de servir Meu Deus José Estava longe De painho Longe De mãe Porque já tinha morrido José Estava longe Dos irmãos A mulher Garrou Ele deixou A capa Falou Fico sem nada Mas na tua mão Eu não caio Eu caio Fora daqui Ei Você sempre Vai ter opção Posso orar Pedro Tempo Revela Quem são? Talvez tem alguém No nosso meio Que está afastado Da igreja Talvez tem alguém Aqui Que diz Jefferson Eu nunca Levantei a mão Para confessar Cristo como salvador Talvez tem alguém Aqui Que diz Jefferson Eu estava aqui Da igreja Mas afastado E essa palavra Foi para mim Eu preciso voltar Para Jesus Urgente Essa noite Se tem alguém Se tem alguém Que quer voltar Para Jesus Ou confessar Jesus Como salvador Assim Eu sei que Eu vou deixar Um espaço Aqui Mas eu quero Que você Venha aqui Na frente Agora Porque eu quero Orar por você Isso aqui É para quem Quer Isso aqui É para quem É corajoso Isso aqui É para quem Está dizendo Eu não abro mão Daquilo que Deus me deu Se tem alguém Que quer voltar Para Jesus Esta noite Ou confessar Cristo Como salvador Corre aqui Na frente Agora Porque eu quero Orar por você Jefferson Está no meio De um povo Só crente Eu não sei Irmão Foi o que eu falei Talvez você Estava aqui Dentro Meio afastado Jefferson Que as pessoas Vão descobrir O que importa A questão Não são as pessoas A questão É você sair daqui De mão dada Com Deus Se tem alguém Corre aqui Agora Porque eu preciso Orar por você Será que nós Temos alguém Temos Se não temos Eu vou orar Não tem Não Eu convido você Para ficar de pé Eu quero orar Por você Esta noite Meus dons E talentos São para Te servir Meus dons Preciosos São Não vejo Não vejo razão Não vejo razão Na minha vida Sem ti O que mais? Tu és meu Senhor E meu Deus Assim como o fogo Refina o ouro Vem tua obra em mim Completar Até que o mundo Possa ver Tua glória em meu rosto Brilhar Aleluia em mim Oh, Espírito Santo Até transportar Derrama tua glória Derrama tua glória Enche-me Até transportar Derrama tua glória Derrama tua glória Enche-me Enche-me Pede pra mim Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Ó Quem é batizado No Espírito Santo Aqui levanta a mãozinha Meu Deus Baixa a mão Quem? Presta atenção No que eu vou perguntar Quem? Não é batizado Mas quer receber Levanta a mão Fica com a mão levantada Quem não é batizado Com o Espírito Santo Mas quer receber Entendi Vocês viram Que quem é batizado Com o Espírito Santo É a maioria Mil vezes aqui Baixa a mão Quem quer receber Agora eu vou desafiar Quem é batizado Com o Espírito Santo Vocês entram Numa loucura comigo? Não, mas com essa força Eu não Vocês entram Numa loucura Assim comigo? É Então nós vamos Fazer o seguinte Eu quero que Quem não é batizado Com o Espírito Santo Eu vou deixar no lugar Eu vou fazer um negócio diferente Aonde você estiver Você que não é batizado Com o Espírito Santo Fica assim Com a mão Em posição de receber Quem não é E quer receber E todos os que são Batizados com o Espírito Santo Eu quero que você Estenda a mão Em direção A quem não é Isso Pode virar Vira assim pra ele Vira pra ela Tem gente que já entendeu Eita Comece a orar em línguas agora Comece a orar em línguas agora Comece a orar em línguas agora E quem não é Receba Quem não é batizado Receba Quem não é batizado Receba Abra a boca 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 Se diz Sim Até transportar Derrota-L Scholz Derrama a Tua glória, enche-me a fé transportada Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória Enche-me, Deus A igreja tá entendendo, a igreja tá entendendo Não precisa de ninguém cantando pra você receber Receba, 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 receba Abre a boca, profeta, abre a boca, abre a boca Solta essa língua agora Urabá, Urabá, calabaxonará Eu vou deixar você adorar Deixe-me até transformar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Deixe-me até transformar Derrama a Tua glória Glória, glória, glória Derrama, 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 derrama Enche-me, enche-me Isso! Enche-me, enche-me Eu vou falar, quer comer bula, quer bater palma bota Deixa a glória descer, deixa a glória descer Receba, 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 receba Derrama a Tua glória, Tua glória, Tua glória, Tua glória, Tua glória, Tua glória Enche-me, enche-me Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus 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 Ó que coisa linda, ó que coisa linda, ó que coisa linda Ó que coisa linda, ó que coisa linda A galera acha que é legal pular no carnaval A turma acha que felicidade é usar droga A turma acha que felicidade é beber Feliz é estar aqui na presença de papai Feliz é dançar na presença de papai Quem tem, adore, quem tem, adore Quem tem, adore, adore Se você pode, levante as duas mãos E nós vamos declarar Com as duas mãos levantadas Mas declare Pra toda São Paulo escutar Mas declare com força E depois continua no enche Eu quero ver quem tá comigo Eu quero que você grite Diga Senhor Não, 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 diga forte Diga Senhor A partir de hoje Eu não troco Eu não negocio Aquilo que eu recebo Aquilo que eu recebo de graça E eu creio Que a glória Da última casa É maior É maior É maior Que a glória da primeira Quem pode adorar Quem pode adorar Que derruba a tua glória De calabora Que derruba a tua glória É maior Que a glória Que desfile Até transpar Que derruba a tua glória Que derruba a tua glória E tem